Olá, gente boa! E estamos começando mais um vídeo do GTA V GTA V para mais um vídeo E hoje nós vamos alternar para o personagem Michael Ou Michael, que é escrito, né? Que é escrito, vamos alternar para ele, vamos ver o que ele está fazendo, o que ele está inventando O que ele está fazendo, está no bar? Não, está deitado na rede? Não Está na piscina? Não, está em casa? Está sem nada para fazer? Não, também não É, ele estava... Sei lá o que ele estava fazendo aqui, anjo Não entendi, estou fumando Não entendi porca nenhuma Pressionei para praticar yoga Aqui, praticar yoga com essa piscina bonita aqui dentro Olha que mergulho que eu fiz aqui Não vai tirar eu daqui de dentro Eu não sou sujeira, seu jaguara Você está querendo tirar eu? Você vai estar demitido Se você... E daí, tio? Não vai me tirar daqui? Tem muito óleo nessa piscina Ah, sabe o que foi? O que foi aqui? Outro dia eu estava fazendo um churrasco aí Churrasco frito Eu fui fazer churrasco, depois não tinha lenha, né? Não tinha carvão, não tinha lenha, então eu tive que fazer churrasco frito Daí eu peguei o disco e enchi de banha dentro E daí peguei e fui fritar do lado da piscina Não veio um cara jogando bola? Daí as piazadas foram jogar bola E as piazadas foram que chutar a bola para cá Acertaram o pé do disco e estava do lado da piscina Caiu dentro da piscina Caiu óleo dentro da piscina Está explicado por que tem tanto óleo Eu quero que você tire O que? Credo Credo, então eu vou sair daqui Credo, que nojo Como é que eu vou fazer? Vou ter que trocar de roupa Vou colocar uma roupa melhor Não, vamos sair assim pela cidade mesmo Sou o Maico mesmo Maico não se importa Vamos sair assim mesmo Preciso sair para a cidade agora Fazer os meus negócios Vamos fazer a missão de estranhos e doidos Nosso carro está estacionado ali na rua Está estacionado ali ou não está? O que está fazendo aí Jimmy? Ó Jimmy 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 Sai do meio da rua Ó o outro cara vai te atropelar Sai do meio da rua Jimmy Tu vai levar uma surra Jimmy 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 Tu está no mundo da lua de novo Quantas vezes que eu falei que não é para tu ir para a lua Tu vai achar agora mesmo Não dá para acertar o Jimmy Eu queria dar uma surra nele Mas o jogo não deixa eu dar uma surra nesse cara Mas se eu vier correndo E derrubar ele Eu acho que eu posso Se eu vier correndo Pelo menos eu vou derrubar ele Para ele sair do mundo da lua Porque ele não tem nada que acorde E ele Jimmy Velho Jaguara Acorda Acorda Jimmy 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 eu vou ter que descontar tua raiva Onde se não dá para descontar em tu Seu jogo Jaguara Porco Está andando deslizando pelo chão Jimmy Sai daí seu porco Consegui Acertar seu jaguara Jaguara Consegui Se acertar Pelo menos isso Vai levar outra surra Se tu ficar parado aí no meio da rua Jaguara Jaguarão Velho Está no mundo da lua ainda Ele nem acordou Jaguara O que está fazendo Acordou Apareceu uma bicicleta Não tinha visão Vamos atender o Dave Que está ligando Michael Dave Você está se comportando Mas é claro Como vão as crianças Elas vão bem Só que estão uns no mundo da lua Amanda também Como vai o trabalho Trabalho Tudo bem no trabalho Melhor que bem Está ótimo Andei tendo sorte Você cuida Michael Você também Dave Você também Nossa Que conversa de mosca Sai da frente Sai da O que eu vou fazer Eu vou ir lá no estranho e doido No estranho e doido Mais estranho e doido Que eu já vi Deixa eu desligar o rádio Que está tocando uma música em inglês E nunca toca música em português Essas músicas em inglês Que eu não entendo nada Do que está falando Vai saber que letra Que está falando Que está quietando E depois tem outra Tem a história do direito autoral Que às vezes quer E acha que a música é deles A música é deles E não é do GTA V Então eles pegam para eles A música e pega tudo O vídeo para eles Fica no canal Mas fica para eles O vídeo O vídeo é deles Então são assim Desse jeito mesmo Stop Quem me obrigue Vamos chegando no estranho e doido É aqui o estranho e doido Não é essa Olha só Mais que coisa Duas loiras junto No mesmo lugar O que eu vou fazer O que elas vão inventar O mesmo carro O que é isso daqui Para um cachorro Esse cachorro também Está andando No meio do mundo da lua Morreu só de encostar nele Já Caiu com o vento Vamos que aqui É o estranho e doido Cadê o estranho e doido Estranho e doido Essa dali Essa mulher ali Mensagem minha Então tem como fazer Essa missão com outros Também Estou correndo Parece meio irritada Ainda posso correr Mais do que você Eu jogava futebol americano Na escola Vamos Ixi Nossa Tem que correr mais do que ela Agora Tem que correr mais do que ela Correr e pedalar Aumentarão as resistências Geral Elevar a resistência Irá permitir um tempo Não sei o que Vou roubar Posso pular por aqui Não pode Correr e pedalar mais do que ela Resistência Reduzirá 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 Sua saúde Se correr demais Ou pedalar demais Por muito tempo Vai me reduzir A saúde Então tem que cuidar Isso também E aqui o próximo Daqui a pouco Eu vou começar a morrer Já Michael já tá cansado Pra caramba Tá velho também Ficou muito tempo parado Agora por essa escada A mulherzinha vem gritando Não sei o que que tá falando O louco Ela desce a escada mais rápido O que? Tá derrubando os caras aí Foi derrubando o cara ali Morro abaixo Na escada abaixo Coitado do cara Isso aí é trapacear Não pode Você quebrou minha cadência Não sei o que Descer pulando isso aqui Porque desce mais rápido O que a mulher tá fazendo ali Motivação Você me dá esperança Já tô vendo A linha O consultório Meu psiquiatra É aqui perto Olha eu tô vendo A linha de chegada Ainda não morri nada Sai da frente Cuidado Quase que eu perdi Quase que eu perdi Só por causa que eu acertei Um cara ali Fiz quilômetros hoje Tá morrendo Tá morrendo Michael Pronto Missão cumprida Tanto demônios Michael Agora tá bom Então Tá beleza Olha que Kombi bonita Que que deu no motor Da Kombi Que ela tá parada Nossa Olha só a prateada Nossa Muito Nossa Isso aqui é muito legal Espelhado aqui em cima Essa Kombi é bonita Eu vou ter que guardar Na minha garagem Vamos levar essa Kombi Pra casa Não tem nada No motor da Kombi Olha só Nossa Meio rebaixada Até Tá bonita Essa Kombi Tá bonita mesmo Tá no jeito Só não sei como Que eu vou fazer aqui Tem que passar bem Com cuidado Aqui pra não estragar A Kombinha Velha E vamos pra casa Tem um cara lá Piscando Azul E vermelho Só que agora Já fiz missão Não vou ir lá não Não vou ajudar ele Porcaria nenhuma Alguém para Aquele carro lá E se eu não quiser Se eu não quiser Eu não paro Droga Quebrei o vidro Só de mirar nele O Michael quebra o vidro Esqueci que ele não Abaixa o vidro por nada Era mais fácil abaixar Mas ele não Prefere quebrar Pra que abaixar o vidro Ah quando eu vou passear Com os meus tios Então eu vou embarcar No carro deles E falar Abaixa o vidro aí Eu pego e dou uma cotovelada E quebro o vidro Vamos ver se eles vão gostar Vai Vai ver se eles vão gostar Não vão Porque abaixar o vidro Era Ele mandou abaixar o vidro Não mandou abrir Ele mandou Abaixar o vidro Não quebrar Você chega e quebra Fala É a mesma coisa Vai entrar vento igual Mas é Pra acabar mesmo O Michael não tem Paciência com as coisas Se fosse o Trevor Ainda ia dar um desconto Mas o Michael Fazendo isso Podia abaixar o vidro Da Kombi O que o cara Tá fazendo ali Atravessando a rua Sem olhar pros lados Não pode Se ele é louco Querendo ser atropelado Estamos chegando em casa Será que o Jimmy Tá lá ainda No espaço Sei lá Não tá nem na lua Ele tá lá Em Plutão Ele tá em Plutão Porque nem com aquele soco Que eu dei na nuca dele Ele não se acordou Ficou paradão lá ainda Não sabia o que fazer da vida Ele nem percebeu Que eu dei aquele soco Na nuca dele O Jimmy Tá meio Eu não sei Ele tá com algum problema O Jimmy Tem que levar ele Pro hospital Ele tá em coma E Tá de pé Sei lá Ele tá em coma Sem Sem deitar Tá inconsciente Eu vou guardar Dentro da garagem Pra mim Ficar com essa Kombi Aqui É só muito Legal Seu papai Voltou Tá bom Voltei Então vamos entrar Pra casa Ó a família Aê família E aí família Véia Que que tão fazendo Tomando um cafezinho Sem eu Falta apenas Alguns minutos Pra digestão Não Jimmy Que que o Jimmy Tá fazendo No notebook Não sei O que ele tá fazendo Ali Tá na mesma tela Sempre A empregada Tava aqui Agora E sumiu Espera Deixa eu tomar Um gole De De Whisky Tomar um Golinho De Whisky Só um Golinho Aí Só um Golinho Não é Não dá Nada Olha só Vira numa Vez só E para beber Ah Só mais um Golinho Aí ó Igual suco de Ovo Isso aqui Vamos parar De beber Porque Eu não estou Enxergando Direito O litro E aí Empregada Que 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 o Jimmy Fez Mas que coisa E o que que tu Tá fazendo É pra trabalhar É pra trabalhar Pra uma família Que cozinha No micro Vocês tem Muita panela E o Jimmy Andou fazendo Alguma necessidade Dentro da panela Ela disse Que coisa Que coisa Esse Jimmy Precisa levar Outro Soco Na nuca Outra panha Eu tenho que Deber Outra surra Ou ele Prefere que eu Quebre a tv Dele Não tem Vídeo Do GTA 5 Um abraço A todos Tchau Tchau